Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Então pessoal, como prometido, estamos mexendo no Fusca 72 aqui. Já comecei desmontando, tirando o tanque. Aí eu comecei a desmontar, né? Eu estava filmando antes. Para quem conhece o Fusca, essa peça aqui é o que segura a carcaça aqui na frente, né? Eu não precisei nem soltar, ela já estava solta aqui, como vocês podem ver, ela estava sem solta aqui. E aqui, quebrou da carcaça daqui. Só foi soltar os parafusos, ela já saiu. O que eu vou estar fazendo agora aqui? Eu não vou limpada nessa peça, vou fazer as soldas que tem que fazer aqui, que ela está trincada aqui, né? Reforçar esses buracos aqui, que estão todos quebrados, né? Como você pode ver, esse aqui está inteiro, esse aqui não. Vou soldar essa frente, limpar, né? Deixar bem limpinho. E vocês vão ver eu soldando aqui, né? Como vocês podem ver, a situação não está muito boa, né? Do carro, mas é um carro usado diariamente e o serviço vai ter que ser feito hoje, entre dois dias, porque meu pai vai trabalhar com ele no outro dia. Então, temos que fazer um servicinho aqui por partes, né? Vamos começar agora a fazer aqui. Terminando essa parte aqui, limpeza, eu volto a filmar para vocês e mostrar como está o desenvolvimento do serviço. Aqui eu vou fazer uma limpeza comum, né? Tipo, uma caça derraiada, as ferrugem aqui, para deixar ela limpa, para pregar terra, né? Para mim, vim com a máquina de solda e soldar aqui essa peça. De novo na carcaça e a carcaça que está com o trincado aqui e dois trincados aqui. É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta comigo com elas limpinhas já, né? Só para fazer a soldagem. Bom, pessoal. Se você pode ver, eu afastei a lata aqui, né? Aqui está a chapa. Eu voltei ela no lugar, né? Aqui, essas partes tinham que voltar no lugar. Deixei um paralelo com o outro aqui. Agora eu vou limpar bem limpinha essa chapa aqui, né? Para dar o contato da máquina de solda. Vou fazer uma solda aqui, outra aqui. Preencher esse buraco aqui, como fechar a pinha e soldar também. Aí eu vou partir para cá, vou soldar essa peça ali. Na hora que eu estiver soldando esta peça ali, eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu não limpei ainda. Vou fazer a limpeza daqui ainda também. Então, eu vou fazer a limpeza aqui. Tchau, pessoal. Aqui foi feito o remendinho, como vocês podem ver aqui. A solda deste lado, que estava quebrada. E deste lado aqui. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar limpando ali, colocando essa peça, medindo tudo direitinho. E fazendo a solda ali na carcaça desta peça. Eu vou mostrar todos os processos para vocês ali depois. Vocês já viram aqui soldado? Vou mostrar mais perto para vocês. Ficou um pouco de respingo assim. Depois eu vou dar uma limpada. Mas no máximo é isso. Aqui tinha um buraco, foi preenchido. Aqui também já está feita. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. E aí 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 Bom pessoal Está encaminhando aqui Terminando esta parte aqui Eu já volto a filmar para vocês como ficou esta parte aqui Beleza? Bom pessoal Esse foi o resultado que a gente conseguiu com a chapa Ela ficou bem firme aqui Como vocês podem ver Ela está certinho aqui Aí agora eu vou fazer um remendinho aqui E um remendinho aqui A gente já desce com esta peça E fixa ela aqui Proteção na chapa O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar passando preto fosco vinílico Só que como eu não tenho ele ainda Eu vou deixar assim Não recomendo vocês deixarem assim Recomendo vocês já terminarem a solda Fazer o acabamento que vocês tem que fazer E passar o preto fosco vinílico Eu só vou estar fazendo isso Porque eu estou sem ele aqui Agora no momento E eu já quis começar o serviço Estou sendo um pouco ansioso? Estou Mas eu queria ver como é que ia ficar E é isso pessoal Agora eu vou estar Terminando aqui De fazer as soldas aqui E já vou estar fazendo a soldagem desta peça aqui Aí eu vou mostrar para vocês Já quase tudo mais ou menos acabado Aqui onde tem a saída de combustível O que eu fiz? Eu peguei um pano úmido de água E joguei aqui em cima Não tem perigo nenhum Para não voar faísca E acabar pegando fogo no fusca E é isso pessoal Agora a gente vai descer esta chapa aqui Terminar os remendinhos aqui Aí eu volto para vocês Para vocês verem como que vai ficar a situação do carro aqui Bom pessoal Esse foi o resultado que a gente conseguiu com a solda Como vocês podem ver Ficou bastante cocô de pombo Tive que fazer um remendinho aqui Que tinha um buracão Mas está bem soldado Agora se eu quiser melhorar isto daqui Eu posso vir com a lixadeira Deixar inteiro Mas em vista do que estava aqueles aramão Aqui como vocês viram já Está muito melhor Também fiz aqui Um ponto lá embaixo Um ponto aqui Aqui também E aquela solda que vocês viram naquela peça Eu uni esta peça na outra A maquininha está mais do que aprovada Eu só tenho que melhorar mais praticando Eu vou fazer um acabamento aí Ver se vai ficar algum buraquinho Refazer os buraquinhos Mas isso vai ficar para um outro vídeo pessoal O acabamento que eu vou dar aí também Além do mais é isso pessoal Obrigado por assistir meus vídeos Se gostou deixa seu like E é isso Tchau Tchau Tchau